Uma economia que tem juros muito altos como a brasileira, uma parte da riqueza da sociedade fica presa no sistema financeiro. Então, isso vai faltar para a gente ter um nível de crescimento mais alto. Se o Brasil quer ter o mesmo nível de crescimento dos outros países emergentes, ele precisa dos recursos que hoje ficam presos no sistema financeiro por causa do juros muito alto. É como se fosse um peso que a economia brasileira tem que carregar. Então, o país tem juros mais baixos como a China, Índia, Rússia, eles estão crescendo mais que o Brasil, a Argentina mesmo aqui do lado, enfim, Venezuela, Peru, todos os nossos vizinhos da América Latina estão crescendo mais porque eles têm taxa de juros mais baixa. Então, os custos da economia são mais baixos, os recursos da economia ficam liberados para serem investidos porque as pessoas têm dinheiro, apostam na produção, porque não tem essa alternativa de especular no mercado financeiro.